Caçado, vim pra cá, tem o melhor preço, vim cá, chega agora, relia as caçadas, olha, tem muitos sapatos, tem muitos sapatos, e tem muitos, as pecatas, é só pra mulheres, vim aqui, relia as caçadas, tem o melhor preço, se inscreva lá, e deixe o like, seu medo de barra, não se esqueça, pra inscrever, pra inscrever aí no meu canal, eu tô fazendo o meu trabalho, olha aqui, sapato isso aqui, olha, tem muitos sapatos, 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 é pras mulheres, e aí, salve, tamo junto, É, isso aí, se gostou, se gostou desse vídeo, vá lá, se inscreva, e deixe joinha, e compartilha lá, compartilha, eu quero, compartilha, só, só compartilha, porque eu tô, relia as caçadas, vim cá pra cá. Tá mostrando, rapaziada? Aí tem do rão, isso.